Aleluia, irmãos! Depois de 3 anos de ótimos serviços prestados e 7 vitórias consecutivas, Charles Dubronx foi finalmente agraciado com uma grande oportunidade, de longe a maior da carreira. Isso porque Dana White confirmou à ESPN que o brasileiro vai enfrentar o número 3 do ranking dos levels do UFC 256 do próximo dia 12, 12 de dezembro. E em caso de novo triunfo, daqui a cerca de 20 dias, Charlinho estaria praticamente com o Tyrell Shot na mão. O porém é que esse número 3 do ranking é o bicho papão Tony Ferguson, mas não tem jeito, afunilou, daqui pra frente é só psicopata. E enquanto o americano já abriu como franco favorito nas principais casas de apostas, venho aqui nesse vídeo dizer que há esperança pra quem torce pro jiu-jiteiro de Santos. Antes, vale ressaltar que estar disponível, pronto pra lutar, sem aquele esquema de campe completo de 3 meses, novamente fez toda a diferença aqui. Ferguson queria porque queria lutar em dezembro, o pay-per-view desse mês perdeu peso com a saída de Amanda Nunes versus Megan Anderson, Michael Chandler só topava estrear em janeiro, e Rafael dos Anos precisa de mais tempo pra bater 70kg novamente. Então as estrelas se alinharam e Charles vai pra aquela que é a luta mais importante das 38 que já fez em 12 anos de carreira. Primeiro chama atenção como são caras com complexões físicas muito semelhantes, são altos pra categoria e esguios. Ferguson ainda é um pouco maior, tem 1,83m de altura e 1,94m de envergadura, enquanto o Charles tem 1,78m de altura e 1,90m de envergadura. Pouca diferença. É bem verdade também que o nível de competição que o Ferguson enfrentou de forma consistente nos últimos anos é maior. Suas últimas vitórias também foram sobre Donald Cerrone e Anthony Pett, caras que despacharam o Charles. Mas nesse esporte aqui, o momento, o timing conta demais. E se por um lado o Charles está no auge, na melhor fase, evoluindo gradativamente na trocação, mais forte, mais confiante, mais maduro, por outro lado um Tony de quase 37 anos, quase 6 anos mais velho, dá alguns sinais de desaceleração e acúmulo de danos. Ele vem exatamente da derrota mais pesada, mais traumatizante da carreira, o nocaute imposto por Justin Gates, e pela primeira vez pareceu lento e menos resistente. Soma aí ao fato de que essa será uma luta de apenas 3 rounds, né? O come-event de Piotr Jan versus Aljamain Sterling. E lembre-se que, historicamente, Ferguson faz primeiros rounds terríveis. Começar devagar e acordar só depois de levar algum prejuízo é quase sacrossanto pra ele. Já com o Charles é o contrário, ele costuma entrar pegando fogo acelerado e vai naturalmente diminuindo o ritmo com o passar do tempo. Então, se o brasileiro entra bem e consegue imprimir 10 bons minutos, só perde nocauteado ou finalizado no fim. Ferguson é muito bom de jiu-jitsu também, então o Charles, na teoria, perde a sua maior arma, que é a finalização. Mas mesmo tendo o wrestling como base, Ferguson não tem a melhor defesa de quedas do mundo. O Edson Barbosa, por exemplo, o quedou duas vezes. Isso me leva a crer que, se for inteligente, Charles pode conseguir quedas estratégicas pra pontuar ou controlar a luta no chão, mesmo que a finalização não venha. A grande armadilha, o perigo aqui, é entrar naquele concurso de macheza com um cara que transforma o rosto dos oponentes em filme de terror. Não se importa em ser tocado, tem mãos pesadas, e o problema do Charles, historicamente, é o sistema defensivo em pé. Sim, pra mim, Ferguson é favorito pelo corpo de trabalho realizado até hoje, mas também não muito, diria 55 a 45. É uma luta muito mais parelha do que tem gente falando por aí. O meu ponto nesse vídeo é que é possível. Ferguson pode ser batido, ainda mais a essa altura do campeonato. Mas pra isso, claro, o Charles precisa ser inteligente, estratégico e ter uma performance condizente com o nível do desafio. Pessoal, como essa notícia é quente, urgente, pipocou, na manhã desse sábado a demanda foi muito grande e acabei optando por fazer uma resenha normal, ao invés do Fala Membro, que vai ao ar todos os sábados. Mas na semana que vem, no próximo sábado, sim, vai ter a próxima edição do Fala Membro, beleza? Quem quiser virar membro do clube do sexto round, é só clicar no botão azul aqui embaixo. Tá concorrendo a 10 camisas do sexto round nesse mês de novembro. Luva Vermelha do Belator vai assistir minha aula semana que vem sobre comunicação aqui no YouTube, os bastidores do canal, qual é todo o racional por trás desse trabalho, entre outros benefícios. Só clicar no botão azul aqui embaixo. Fechado? Como sempre, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre Tony Ferguson versus Charles Dubronx? Quem é o favorito na opinião de vocês? O brasileiro pode levar esse tarot shot? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem, na sexta-feira, teve o sexto round e reage. Eu e Lucas Carrano analisamos a estreia de Yoel Romero, Soldado de Deus, no MMA. Ficou bem divertido. É só clicar no link aqui do lado. E logo mais tem o UFC 255. Eu vou analisar a luta do Davidson Figueiredo, do Shogun e da Jennifer Maia. Então vocês fiquem ligados aqui no canal que, depois das lutas e ao longo do domingo, eu vou soltando resenhas. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.